Oi pessoal, vamos seguir conversando sobre a clínica psicanalítica, mais especificamente nesse vídeo sobre o sintoma da neurose obsessiva. Eu havia dito no último vídeo que a neurose obsessiva é a neurose por excelência e ela é uma espécie de religião privada. Ora, como entender isso? Para nós compreendermos o de que se trata nessa dita religião privada, é preciso que a gente compreenda, que a gente conversa um pouquinho sobre a função do pai morto, tão falado desde Totem Tabu, em Freud, até a teoria lacaniana, quando ele fala do pai morto como este que está no real e que é, na verdade, o valor de alteridade do outro, né? Portanto, algo que está para além do pai da família. Então, nós podemos entender que o pai, para todo e qualquer sujeito, ele comparece tripartido, enquanto pai imaginário, pai simbólico e pai real. Na verdade, desde a constituição subjetiva, o simbólico, através do imaginário, vai cernindo esse buraco que é real e que faz referência a esse lugar impossível de ser dito da origem da língua, né? Da origem, portanto, daquilo que veste o sujeito. É a língua que dá existência ao sujeito. Não é o nascimento da barriga de ninguém. É o fato de que ao adquirir a fala, fala-se em nome de, portanto, falar em nome de, é falar em nome desse pai morto, que evidentemente, porque morto, não fala nada, não deseja nada, não tem sexualidade. Ele é puro corte e, em sendo puro corte, ele nos permite o acesso a uma sexualidade em função dele conferir por sua ausência, ele conferir ao significante, esse significante que tem valor de lei e cujo pai na família ou alguém que ocupe esta função, função paterna, carreia para o sujeito sob o modo da sua apropriação de a língua, né? Então, de certo modo, todos nós somos culpados. Que culpa ancestral é essa? É a culpa por sermos conforme o significante e por estarmos referidos todos ao pai morto. O pai morto, a gente pode entender como que nos faz pensar nessa saída do reino animal. O falante é justamente aquele que não está no reino animal. Ele foi extraído do reino animal por ter matado a coisa animal e se tornado alguém que é esperado, demandado, desejado como sujeito. E quando a gente fala de sujeito, a gente está falando de falante. Bom, o exemplo mais famoso para a gente entender a questão da sintomática na neurose obsessiva foi nos dado por Freud com seu paciente Ernest Lancer e cujo nome já traz alguma coisa da problemática desse sujeito no seu sobrenome, né? Lancer, referido a lanceiro. Portanto, aquele que de algum modo batalha, né? Está numa luta constante e que é também aquele que carrega a insígnia, né? Do outro. A lança, ela é uma insígnia, né? Ela é uma insígnia de poder. Bom, esse personagem, vamos dizer assim, Ernest Lancer, é alguém que está profundamente atrapalhado com um certo endividamento com o seu outro. E esse endividamento se traduz para ele no excesso de zelo que ele tem, tanto com seu pai, né? Que era, na verdade, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Era, na verdade, alguém que sustentava de forma muito frágil a lei, né? Ele era um bom vivão, ele estava mais para um irmão mais velho do que propriamente um representante legal da lei. Então, Ernest está às voltas com esse pai e às voltas com a sua dama, que se chama Gisela. Essa dama, que é uma dama muito amada e que nós vamos ver que vai comparecer no bojo da sintomática desse paciente. Ernest é alguém que está às voltas com seus pensamentos, com esses pensamentos extremamente hipertrofiados a propósito desse zelo desmedido em relação ao pai e em relação à sua amada. A última coisa que ele gostaria que acontecesse é que algo de mal caísse sobre as cabeças de um desses dois, né? E para entendermos o que faz com que lhe surja um sintoma que o leva a procurar Freud, é preciso que a gente discorra um pouco sobre o que é, justamente, esse pai morto. Para nós entendermos, a gente vai pensar em dois encaminhamentos para o pai. O pai, enquanto o pai na família, que é revestido dos semblantes imaginários simbólicos e o pai, enquanto real. Esse pai de família, ele vai tirar toda a sua autoridade, justamente, da alteridade do pai real. O que significa dizer que há uma diferença entre autoridade e alteridade. Alteridade diz respeito ao real, ao inalcançável, ao inabordável desse pai no real. Entretanto, a autoridade do pai se apresenta como uma representação, ou seja, uma substituição disso que não tem entrada no campo do simbólico e que é justamente aquilo que, na psicanálise, nós nomeamos como função paterna. Isso nos faz entender que, para que todo sujeito possa ser sujeito, ele precisa dessa espécie de linhagem de ancestralidade, cujo representante remoto é justamente o pai morto. E todos os outros que comparecem na linhagem paterna se apresentam numa perspectiva a partir do pai da família, do pai daquele sujeito, então, é daí também que a gente pode entender que esse autorizar-se de uma linhagem, reconhecer-se numa linhagem é também, e aí já vou avançar bastante, é também aquilo que é esperado ao final de toda análise, que o sujeito possa autorizar-se de si mesmo, ou seja, que ele seja capaz de extrair da experiência algo que lhe seja inteiramente novo, algo que não está lá nessa seriação nessa ancestralidade, né? E, ao mesmo tempo, que ele possa reconhecer uma separação em relação a essa ancestralidade. A língua comum a todo povo, ela é já um elemento que nos agrega numa certa ancestralidade, né? Essa ancestralidade que diz respeito à propósito de uma língua, diz respeito às tradições, diz respeito aos feitos daquele povo, enfim, nós estamos inscritos numa linhagem, uma linhagem específica, e, ao mesmo tempo, isso no público dessa comunidade. Ao mesmo tempo, nós estamos inscritos num privado, que é o privado de uma dada família, né? Conectada a um ponto de real, onde justamente se apresenta isso, que Lacan vai chamar de a função do pai, né? Enquanto pai morto. Então, é curioso da gente pensar, porque a gente sofre todos os efeitos imaginários, simbólicos, a partir do pai que nós conhecemos, né? Mas, o que vai apresentar todos os elementos da sintomática, é aquilo que mesmo esse pai desconhece do que ele oferece como elemento de transmissão para o seu filho. Até o próximo vídeo, onde eu vou desenvolver mais ainda essa questão do pai real. Tchau, do pai, portanto, do pai morto. Tchau.